Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, aí, tá bom, a concorrência desescorde porque o bravo tem nome Na boca dela tá meu nome, na dereca tá meu pau, na boca dela tá meu nome Calma aí rapidinho, vou lhe beber água rapidinho, calma aí, aí rapaziada, pode vir geral, pode vir geral Ela tá pelada As Ataís e Ataína, heranha do Bacanal A Juliane e a Marcela, heranha do Bacanal Viviane e a Vanessa, heranha do Bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de mal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de mal A Larissa e a Luana, heranha do Bacanal A Rafaela e a Mayara, heranha do Bacanal A Alessandra e a Daína, heranha do Bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de mal Pode vir a tropa toda que ela fode, fode, ela fode com geral Tá bom Na boca dela tá meu nome, na jerica tá meu pau Na boca dela tá meu nome Calma aí que rapidinho, vou lhe beber uma agora rapidinho Calma aí, rapaziada, pode vir geral, pode vir geral Ela tá pelada As Ataís e Ataína, heranha do Bacanal A Juliane e a Marcela, heranha do Bacanal Viviane e a Vanessa, heranha do Bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de mal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de mal A Larissa e a Luana, heranha do Bacanal A Rafaela e a Mayara, heranha do Bacanal A Alessandra e a Daína, heranha do Bacanal Essa aí gosta de rula, essa aí gosta de mal Pode vir a tropa toda que ela fode, fode, ela fode com geral O Bacanal